O Santo Sudário Amortalha, que teria envolvido o Corpo de Jesus Cristo, começou a ser exposto ao público neste domingo em Turim, no norte da Itália. Milhares de pessoas já reservaram um lugar na Catedral da capital de Piemonte para ver a peça. Muitos fiéis vêm de longe. Peguei um voo da Costa Rica para Turim porque sei que será a única vez que verei o Manto Sagrado. Com ou sem fé é algo especial. O Santo Sudário foi exibido pela última vez em 2010. A exposição vai durar dois meses. A peça de linho de 4 metros e 36 centímetros de altura por 1 metro e 10 centímetros de largura, na qual, segundo a tradição, ficou gravada a imagem do Corpo de Cristo com as marcas da crucificação e de seu rosto, foi descoberta em meados do século XIV na Igreja Colegial de Nossa Senhora em Lire, perto de Troyes, na França. O Santo Sudário é objeto de uma batalha entre os cientistas que creem em sua autenticidade e aqueles que duvidam dela.